A gente já nasce com um pouco do dom de fazer arte, né? Uma criança simples do interior, né? E vim desenvolvendo os trabalhos em cadernos, figuras, fazendo vários desenhos simples em cadernos, né? Em oito anos comecei a fazer pequenas pinturas em clubes, desenvolvendo também um trabalho de decoração, né? E hoje está fazendo dez anos que eu comecei a fazer as minhas pinturas comerciais. É uma exposição nova, né? Que está... os pessoal do Numeiro estão encostando muito aqui para o Dragão do Mar, né? Futuramente vai à Brasília e provavelmente no final do ano nós estamos em Portugal, nessa exposição. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Júlio Pitombeira 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 Obrigado.